Minas Gerais registrou alta de mais de 15% na abertura de empresas no mês de novembro. Uberlândia é a segunda cidade no ranking estadual. Eu já começo falando com o Júnior Oliveira, meu amigo que tem mais informações. Abertura de empresas, boas perspectivas. Bom dia, Júnior! Oi, Tânia! Bom dia pra você, bom dia a todos. Bom, o resultado é bom, né? Isso mostra um aquecimento da economia. E Belo Horizonte Capital lidera. Vou trazer esses dados aí pra você e também pra quem tá nos assistindo. Olha só, Belo Horizonte tá liderando essa lista aí com 1.732 novas empresas constituídas nesse período. Em seguida, aparecem Uberlândia com 448 empresas, Contagem 211, Juiz de Fora 199, Montes Claros Norte de Minas com 138, Uberaba 135, Patos de Minas 127 e Betim com 109, Governador Valadares 108 empresas e Divinópolis com 98 novas empresas. A alta é de 15,6%, como você já adiantou, a quarta maior elevação dessa apuração do ano, somente atrás de janeiro, que ficou com 27,6%. Em 2023, em relação a 2022, março que ficou com 21 e também outubro com 18%. Os dados constam ainda do relatório mensal de registro mercantis, divulgado nesta última quinta-feira, que é um dado muito importante na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, que é um acumulado no ano aí, com um registro de 79,367 empresas abertas no Estado, que representa uma alta de 10%. O número é positivo, abre aí realmente uma expectativa muito grande para o ano que vem e a gente, claro, sempre acompanhando esses números que são realmente extremamente relevantes e mostram aí que não só a capital Belo Horizonte teve um crescimento importante, Uberlândia também chega com um grande destaque com essas novas empresas, abrindo aí para campo de trabalho, aumenta aí o mercado de trabalho, movimenta a economia, isso é muito importante. E o crescimento também aponta aí para novas tecnologias, que é um ponto que tem sido muito investido, principalmente falando de telecomunicações, o que tem realmente evoluído bastante nessas novas startups e outras empresas do segmento, tendo como um importante crescimento também. Voltamos com você, Tânia. Obrigada, viu, Júnior, por todas as informações e essa avaliação, que nós queremos mesmo a economia aquecida para gerar emprego para as pessoas. Daqui a pouco o Júnior Oliveira volta com mais informações aqui no nosso programa.